Teto de paternidade, e quando você tá debaixo desse teto, não tem circunstância que vai tirar a tua herança Não tem circunstância que vai tirar a tua boa vida, não tem circunstância que vai tirar o privilégio, o benefício A não ser você mesmo, porque é o pai que é pai, ele quer te entregar Você não vai consertar dívida em casa, deixando de fazer o que tem que fazer na igreja Deixando de ser moço de profeta, você só vai consertar dívida em casa, sendo igreja em casa como você é aqui Teto de paternidade, e quando você tem que fazer na igreja Teto de paternidade, e quando você tem que fazer na igreja Teto de paternidade, e quando você tem que fazer na igreja Teto de paternidade, e quando você tem que fazer na igreja Teto de paternidade, e quando você tem que fazer na igreja Teto de paternidade, e quando você tem que fazer na igreja